A Operação Ofélia Lightkeepers, também aqui pela primeira vez, um programa feito e pensado para Severo de Lugar, uma menina muito má, que esteve aqui centenas de anos encerrada na Escola dos Pinheiros e fomos descobri-la. Sem nós sabermos, é curioso, talvez o facto da escola não estar a funcionar já há uns anos e nós não sabíamos e foi uma surpresa enorme, foi como uma surpresa enorme que viemos a descobrir a Ofélia lá escondidinha. Doutora da Peste Negra, há 600 anos. Ainda bem que não foi contagioso, mas foi excelente, foi uma ideia excelente, adorámos e vamos receber a Ofélia sempre que ela quiser vir.